Survive Acredita galera, uma vez na vida, uma vez na vida Eu não peço mais nada, jogo, 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 não peço mais nada Survive 2k, olha aqui, olha aqui 200, 200 200, 200, 200, 200 Foi perto né, faltou 1.800 né Leque, leque, leque Não Aí sim caralho, desculpa cadeira Maluco, maluco É isso, é isso, é dentro Vamos, vamos, vamos Tão rica vi, aí sim cara Primeira vez hein, primeira vez Não, 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 ó Eu vou mandar real pra vocês, eu vou mandar real Pô, Mark, véi Você é cagado Pô, nós já abrimos uns 50 saquinhos desse aqui, filho Deixa eu tirar um saco grande de 2k pela primeira vez, né Tem vizinho? Tem, mano Os caras vão reclamar aqui já já, tô sentindo já também, né O前 é o que é que você está vendo? 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri